Formosa é privilegiada até no nome. Segundo o dicionário, entre outros adjetivos, Formosa quer dizer linda, atraente, elegante, encantadora. E é só dar uma voltinha para confirmar. A região é tomada de lugares lindos, atraentes, elegantes, encantadores. Às vezes até exagera na boniteza. Olha o salto do Itiquira. E hoje a nossa dupla de exploradores, Camila e Douglas, vão revelar outras formosuras por aqui. Bora com eles! Antes de botar o pé na estrada, um café da manhã reforçado. Para aguentar o desafio de hoje. Barriga cheia, pé na areia. Segura aí que a nossa aventura hoje é num cenário espetacular. Dolina dos Maracanãs. Em bom português, dolina é um buraco em forma de funil. E Maracanã é uma arara pequena, menor que um papagaio. Um tipo de periquito. Antes, o lugar era conhecido por buraco das araras. Dolina é mais chique. E Maracanã é mais apropriado. Porque tem periquito demais, viu? Para chegar até aqui, 27 quilômetros de asfalto, partindo do centro de Formosa pela GO 118. Depois, mais 10 quilômetros de chão e poeira. Para completar, um pequeno trecho a pé, no meio do mato. E a cratera aparece. Bom, a gente acabou de chegar aqui na Dolina dos Maracanãs e só de olhar de longe já dá medo, viu? Aqui antes era uma caverna, o teto cedeu e evidenciou essas galerias. Inclusive, aquela ali que a gente está mostrando na imagem é o nosso destino. São 80 metros de altura do ponto alto até a base. O lar perfeito para vários pássaros, inclusive os maracanãs. E o bichinho é exibido. É só ver a plateia para sair em revoada. É um cenário deslumbrante e praticamente implora por uma aventura radical. Bom, e a nossa descida vai ser de rapel. Toda a estrutura de segurança já foi montada. E agora a gente vai começar a montar a repórter aqui para descer com segurança. O Ávila está aqui e vai explicar para a gente um pouco mais sobre quais são esses equipamentos que a gente precisa utilizar. Ávila, vamos começar então. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo a gente já montou, que é todo o sistema de ancorar e segurança. Agora a gente vai equipar a nossa repórter e o nosso cenografista também com a cadeirinha, propriamente dito, que é esse cinto aqui. Onde ele vai fazer, vai te prender ao nosso equipamento de descida, que a gente vai usar aqui o freio 8. Então a primeira coisa é a gente vai colocar a cadeirinha, capacete, luva e preparar para uma escolinha onde a gente vai aprender as técnicas e depois a gente vai para o valendo. Eu estava perguntando para ele mais cedo, quantos pontos de apoio a gente tem? Por exemplo, se uma falhar, tem a outra, tem a outra. São quantos aqui? Quantas possibilidades que tem? É, o pessoal fica com medo, né? Porque não tem muito conhecimento, mas é o seguinte. Se todos esses seis pontos falharem, é o seu dia. Nossa, não fala isso não, menino, tá louco? Enquanto a equipe monta o equipamento, eu só observo. De longe, apreensiva, com medo. Equipamento instalado. Antes de descer, a gente passa por um treinamento, uma simulação de descida para ensaiar os movimentos. Agora a gente já está todo equipado aqui, com os equipamentos de segurança corretos, e a gente já começa a nossa descida. O segredo é não olhar para baixo. Eu olhei? Claro, com certeza. Eu estou com medo? Estou, mas vou assim mesmo. Então vamos lá. Ai, Deus me ajude. O nervosismo é tanto que a gente até esquece tudo que acabou de aprender. O que eu tenho que fazer? Você vem descendo para onde eu estou. Pode vir andando para cá. Eu não vou dar conta. A sensação de virar e ficar de costas para a dolina é maravilhosa. Só que não. Que dorraço com essa árvore? Posso soltar ela. E onde eu seguro a corda? Onde eu seguro a corda? Essa corda está me segurando, certeza. Meu Deus. Ela está travada. Você está até que chega. Eu estou com a sua direita. Ai, Deus. Mãos na corda e a gente mesmo vai controlando a descida e a velocidade. No meu caso, foi a um metro por hora. Mas foi. Meu companheiro de viagem é o Baiano. Cleo Marcos da Conceição. Rapeleiro experimentado. Começo lento, difícil. Esse rapel tem duas partes. Uma difícil e outra mais difícil. Na primeira, a gente consegue apoiar as pernas no paredão. Chama de rapel positivo. Na segunda, a gente desce apenas pendurada na corda. É o rapel negativo. De qualquer jeito, é muito assustador para uma principiante. Fico parecendo um cisco diante da imensidão da cratera. Depois de um certo tempo, até arrisco soltar uma das mãos. Depois lembro que estou a quase 80 metros do chão e tenho um filho para criar. Bom, agora sim, terra firme, o coração menos acelerado, a pessoa está mais tranquila, mais feliz. Olhando de baixo para cima, a gente percebe esses 70 metros que a gente desce aqui de adrenalina. Eu não olhei para baixo em nenhum momento. Segui a estratégia de quem está com muito medo de não olhar. E aqui embaixo tem um outro sistema, um sistema de freio, que o André que coordena. André, explica para a gente como é que funciona isso. Se a pessoa não conseguir frear lá, tem você aqui também para auxiliar. Sim, eu fico aqui justamente para que caso a pessoa não se sinta segura para descer, eu posso estar fazendo a descida dela daqui de baixo. Eu estou aqui o tempo todo, fazendo essa segurança dela. Se a pessoa passar mal, se sentir segura na hora de descer, eu peço para ela colocar as duas mãos na cadeirinha, de forma segura, e aí eu vou fazendo a descida dela tranquila. Estou descendo até ela chegar aqui. Inclusive funcionou comigo, algumas vezes até quando a gente chega ali, que tem que puxar a gente até o local onde a gente está aqui, onde está de pedra, ele faz justamente esse trabalho. Mas eu recomendo, apesar do medo, do susto, da adrenalina, do coração palpitando, quase errando as batidas, como dizem aí, foi ótimo. Agora a gente segue nossa trilha, mata adentro, para a gente conhecer um pouco mais dessas grutas que tem aqui. Vamos lá. Fragmentos do que era o teto da caverna estão soltos no chão. E é preciso muito cuidado. E chega a hora de entrar na caverna. O caminho tem vários pontos estreitos. Dá uma aflição passar espremido pelas frestas. Em outros pontos, precisamos de novo das cordas de rapel para atravessar. Há um penhasco ali. Ninguém sabe o que é o breu, a escuridão total, antes de entrar numa caverna. Aqui é preciso acender todas as luzes possíveis. Esse é o nosso destino final. E a gente pensa que nosso trajeto continua pelas pedras. Mas, para nossa surpresa, é água. A transparência impressiona. E a temperatura, ambiente. Ideal para refrescar depois de uma longa caminhada como essa. Ainda não se sabe a profundidade da lagoa subterrânea. Mas mergulhadores foram 10 metros abaixo e não chegaram no fundo. Com luz, dá para ver algumas pedras imersas na parte mais rasa. Espetacular! Mas o dia não acaba aqui. Mochila nas costas e é hora de voltar. A descida foi de rapel. E a subida, meu amigo, é na base da escalada. Mas vale o esforço. A gente continua a nossa expedição por Formosa, só que dessa vez do alto. Daqui admiramos o Parque Eco-Bocaina, o Santuário do Cerrado. O Parque Eco-Bocaina tem 700 hectares de cerrado preservado há mais de 30 anos. Bocaina significa entre morros. Todos os mirantes da nossa trilha ficam deste lado do morro. E fazem a gente ter uma visão privilegiada do Vale do Paraná. Essas montanhas recebem, uma vez por ano, uma etapa do Campeonato Brasileiro de Voo Livre. A trilha é um resumo do cerrado. Mato baixinho, às vezes só o capim nativo, veredas, cerradão, pedreiras, rios secos nessa época, mata fechada. Mais de 50 árvores aparecem no caminho. A canela de ema tem mais de 3 metros de altura. Elas crescem 1 centímetro por ano. Fazendo os cálculos, já são senhoras com mais de 300 anos. Lá no meio, símbolo da nossa flora, o IP, carregado de amarelo. Também passamos pela Caliandra, conhecida como Flor do Cerrado. Vermelhinha! Um pouco mais pra frente, um precipício rouba a nossa atenção. Estamos diante do assombroso mirante do abismo. Dá medo? É tão alto que dá pra ver o começo da Chapada dos Veadeiros, a quilômetros de distância. A trilha ainda nos leva ao mirante da pedra, outro ponto alto. Impressionante! Aqui em cima, as pedras montam umas nas outras. E com pedras, nossos ancestrais faziam muros, 200, 300 anos atrás. Isso é o que sobrou de um deles. Calma que vem aí mais um mirante. A trilha de areia e galhos secos retorcidos nos leva ao mirante 360. É a parte mais alta do morro. 360 porque daqui dá pra ver a paisagem em todos os ângulos. O sol vai se despedindo do dia e avisa que é hora de voltar. Por hoje é só. Na semana que vem, ainda temos mais de Formosa pra você. A lindíssima lagoa que alguém batizou de Lagoa Feia e Feia ficou, mesmo sendo linda. Mais da histórica cidade beirando os 200 anos. A birra de um morador que tenta preservar a memória do município com um museu mantido com o próprio bolso. Formosa é bela, é só Goiás que tem. Formosa é bela, é só Goiás que tem.